Em Brumadinho, Minas Gerais, moradores bloquearam uma rodovia em protesto pelo surgimento de novas trincas na barragem que se rompeu em janeiro do ano passado. O protesto reuniu moradores de um dos bairros mais atingidos pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Eles bloquearam todo o trecho da BR-381 que passa pela cidade. Revivemos todo o momento de pânico devido às circunstâncias que aconteceu em Brumadinho. O motivo da indignação é que durante uma reunião com o Ministério Público de Minas Gerais, a mineradora revelou o surgimento de trincas na área que contorna o reservatório remanescente da barragem B1, que se rompeu em janeiro de 2019, deixando 259 mortos e 11 desaparecidos. Durante a reunião, a empresa garantiu que não são necessárias retiradas de pessoas. O Ministério Público exigiu que a mineradora repasse informações detalhadas aos atingidos, apresente ações emergenciais a serem tomadas para garantir a segurança para o retorno dos trabalhadores ao local. Esta especialista em barragens explica que é preciso identificar os tipos de trincas e monitorá-las, para que o pior não aconteça. Quando elas aparecem, se a gente negligencia ela no início, não acompanha, não monitora o que acontece, a gente tem uma progressão e essas trincas vão se ampliando. A Vale informou que a paralisação que ocorreu num raio de 3 quilômetros foi preventiva e que todos foram avisados imediatamente. A Vale informou que a gente tem que ver com o retorno dos trabalhadores, Obrigado.